Eu trabalho muito tempo aqui em Úster, na diocese de Úster, e tive a oportunidade de conhecer esse santuário antes de voltar para Brasília. Eu trabalhei por um tempo na Rússia Parche, por alguns anos, e tive a oportunidade de vir ao santuário e ter um novo santuário antes de voltar para Brasília, por bem. E teve esse suporte na terra. Em 2018, eu passei muito mal a fazer uma versão 1 desse destônio, e a partir daquele ano, eu tive várias provações, principalmente com respeito ao meu coração. Então, em 2018, ele começou a ficar muito mal, passando algumas fases muito difíceis da vida dele, e tudo tinha a ver com os seus condições. Após a cirurgia do coração, eu conheço que em 2018, eu comecei a entender muito sangue no corpo, e entrei uma alimônia profunda. At the end of 2018, after his heart surgery, he started to have a lot of bleeding, internal bleeding, and he got really, really seriously panemic after that surgery. E ninguém sabia o motivo, pela qual estava perdendo sangue, fiz vários exames, e não constatou nada, e tive que ser internado às pressas, em um hospital em São Paulo, e estava na condição, do pera morre, do pera morre. Então, ninguém sabia por que ele estava bleeding tão ruim, e ele tinha que ir para o hospital, e ninguém encontrou a razão para o bleeding, e ele chegou até o ponto em que, se ele tinha a cirurgia, ele ia morar, se ele não tinha a cirurgia, ele ia morar também. Então, eles tinham que optar, a família optar, para ter a cirurgia, para tentar salvar o hospital. E a minha família, então, teve que acelerar um tempo para responsabilizar, que poderia cumprir, então, sem impedir a consequência. Então, ele tinha, como eu disse, ele tinha que saber, assumir toda a responsabilidade para a cirurgia, sem saber quais as consequências seriam, sem saber o que o resultado seria daquela cirurgia. E, quando foi para a cirurgia, entrou o médico, perguntando, dizendo, que a mãe tinha, o jovem, quer dizer, o caso necessitado de ir para a cirurgia, muito séria, muito séria, e que ele tinha sido enviado para poder, então, ajudar este homem. E, quando ele foi, enquanto estava em hospital, um médico, entrou em casa, e estava dizendo que estava lá, que ele foi enviado para o hospital, para operar uma pessoa que estava morta e precisava ser operado imediatamente, então, ele foi enviado para fazer essa operação. Então, durante a cirurgia de oito horas, eu cheguei com três óbitos. O primeiro foi o primeiro bem, o segundo foi o primeiro bem, e o terceiro foi o primeiro bem com falência longe dos órgãos e veio ao óbito. Então, depois de oito horas de operação, ele morreu três vezes. Na primeira vez que ele foi morto, ele voltou. Na segunda vez que ele foi morto, ele voltou e sobreviveu. Na terceira vez que ele foi morto, o seu corpo foi morto e todos os órgãos falaram. Então, ele foi declarado morto pelos órgãos. Então, a partir da notícia, começando a honrar do Federal, e já estava pronto com... Então, depois que ele foi pronunciado, eles começaram a arrumar o seu cemitério. E ele estava indo atrás do funerário, para ser levado à igreja e celebrar a Massa, com o seu corpo na Massa. E então, ele vai ser levado ao cemitério para ser levado. Nesse intervalo de tempo, eu fui para o outro lado do céu. E chegando ao céu, eu tive uma maravilha de encontrar com ele. E ele abriu o peito e tirou o seu coração, dizendo que tudo que as pessoas tivessem para pedir em sua necessidade, colocassem em sua mão. E o coração estaria sangue e água. E tudo que eles colocassem nas minhas mãos, e não confiassem em tirar-se das minhas mãos, ele disse que eu não poderia fazer nada por esta pessoa. Então, enquanto eles foram atingir o seu cemitério, ele disse que o seu corpo, o seu espírito, foi para o outro lado, e foi para o outro lado, e foi para o outro lado, e foi para o outro lado. E Jesus, que abriu o seu coração, e foi para o outro lado, e foi para o outro lado, e foi para o outro lado. E Jesus disse a eles, obras de caridade, as boas obras de misericórdia feitas por mim, por mundo, e disse que deveria visitar todos os portos humilhosos, porque era dali que saíram as orações para o meu retorno. Então, ele também disse a ele, ele vai voltar, eu vou traduzir para o que você conhece, mas Jesus disse que ele iria voltar, que a lote de pessoas, todos os outros, foram fracos de ele, e ele estava voltando por todos os bons coisas que ele fez, em sua vida, em sua vida, em sua vida, em sua vida, e tudo o que veio por ele, e tudo que veio a ele, por sua vida. E ele iria ter o que toda os lugares da vida, ele saberia por ele, porque todos nós, que vão ter as mortes, o que vem, e Jesus os chamou a ele para ir para cada lugar que as pessoas or praying for them, to come back and give the message that they sent. Quando eu voltei rapidamente para o meu corpo, e a minha família toda estava despedindo, eu mexi o dedo, e eles viram o dedo mexendo, então voltaram à equipe médica para massagear o coração, voltei, entrei no corpo, voltei, e a partir de ali, fiquei com seis meses em coma. Ao seu caminho de volta, para o seu corpo, que estava muito mais rápido do que o caminho de fora, quando ele veio de volta, ele viu a sua família chorando por ele, os filhos foram mortos naquela época, porque ele já estava morto, ele viu a sua família chorando, e ele veio de volta, e depois ele estava morto por seis meses. O que era a sua família? Qualquer família estava lá no princípio deles, que sim, ele mudou a garotão. A família chamou todos os traços para olhar para o cuidado, para garantir que ele tinha凄iu. E a família não se minuteiu com a garotão. E você está dizendo que o trabalho estava morto. Eu estive e passei por todos os milagres que Jesus fez com o outro, com o Lázaro, saí, tive que aprender a andar, tive que aprender a comer, tive que fazer várias cirurgias aos olhos para voltar a chegar na corrente e fazer várias terapias, porque eu não caminhava mais. E a partir do tempo eu dizia, Senhor, coloca a mão na minha cabeça e eu não serei o mesmo, coloca a mão nos meus olhos e me enxergaria novamente. Tive que fazer uma própria cirurgia e não tinha falado, ele tocou e eu pude falar. No coração, tive que fazer mais duas cirurgias e parar de fazer novamente e hoje faço tudo conforme ele quer e Deus te vai buscar. Então, depois que ele voltou, ele foi muito desafiador porque ele recebeu todos os milagres que Jesus fez com ele, como Lázaro. Ele tinha que aprender a andar de forma, ele tinha que aprender a falar, ele tinha que aprender a fazer, ele tinha que aprender a fazer novamente, e eleалось para Jesus e ele teria que aprender a TER Irmão. Hei, para a parede ser rápido, todos perguntavam quem era o médico no dia que me operaram. O médico não se encostou na planilha de cirurgia do hospital, não era funcionário do hospital, era filhos ursos, ele mesmo estava comigo. After all the family, they wanted to know who the doctor was, that took care of him to say thank you and left the hospital and for their surprise, the doctor did not show up on any paperwork of the hospital, nobody knew who the doctor was. And they say the doctor was Jesus himself that operated the surgery on him and saved his life. So thank you all for listening to my testimony and I'm not anything else but what he wants me to do. Aplausos. 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 Aplausos.